Todo mundo que tem animal alérgico, seja em que fase da jornada, mas normalmente da segunda para terceira fase da jornada, já sente um pouco do que é o peso financeiro de custear um tratamento dermatológico. Mesmo em manutenção, mesmo que ele esteja estabilizado. Quando a gente tem um acompanhamento com um profissional, que só indica, 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 ou a gente fica procurando, 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 a tendência é que a gente gaste muito mais. Então, quando eu busquei a fitoterapia para agregar metodologia, eu queria uma maneira de melhorar as dificuldades que o tutor encontra no percorrer da jornada. E uma delas é o peso dos protocolos dermatológicos. Por quê? A fitoterapia, ela te ajuda a baratear isso aí. Outra coisa, a gente pode observar isso dentro da nossa própria casa. Então, quantos aqui, eu quero que levantem a mão, por favor, quantos aqui não já utilizaram um shampoo medicamentoso? A base de clorexidina, miconazol, cetoconazol, cloresten, né? Então, acho que todo mundo conhece cloresten. Quantos aqui não já utilizaram uma base dessa? Aqui na minha região, a gente paga fácil R$100 num frasco desse, um frasco pequeno. E isso vai te dar um retorno a pouco tempo, a pouco prazo. Por mais que funcione durante os 30 primeiros dias, se você seguir utilizando ele dois meses, você já vai ter alteração. E esses R$100, eles provavelmente vão triplicar depois para você consertar o processo. E qual é a função desse produto? É antimicrobiano. Bactéria, malassésia. Quando a gente passa pra fitoterapia, a gente pode utilizar uma pomada de arueira, por exemplo, como antimicrobiano. E a gente utiliza nas lesões localizadas. Isso ajuda até o tutor a avaliar melhor a inspeção dele. E quando eu procurei na internet, a mais cara que eu achei, custava R$14. E dá pra te utilizar assim, ó, muito tempo, a perder de vista. Sem efeitos colaterais, né? Que a gente sabe que vai ser gerados quando se utiliza um shampoo desse aí.